Os acidentes de trânsito estão entre os principais problemas de saúde pública no país. O governo gastou pelo menos 3 bilhões de reais nos últimos 10 anos com atendimentos às vítimas. Réveillon de 1995, dia em que a festa terminou antes de começar. Estava alcoolizado, estava voltando para casa de madrugada depois de uma formatura. Fui mexer no toca-fita, ainda era toca-fita na época. Quando eu olhei para frente, o carro estava saindo, eu puxei, o carro virou, bateu numa estaca e capotou umas 3 vezes. A marca é da cirurgia que corrigiu a terceira vértebra da coluna quebrada no capotamento. Para você dar um espirro, dói, porque a coluna mexe com tudo. Os homens são a maior parte das vítimas do trânsito. O perfil dos acidentes indica que 60% dos casos foram com pessoas de 5 a 39 anos. Os maiores de 60 anos e os menores de 14 representam 8% cada. De acordo com um especialista em direito civil, a imprudência é o principal motivo dos acidentes de trânsito. Falta de manutenção no seu próprio veículo, falta de conhecimento das vias, falta de respeito à legislação de trânsito. O Brasil tem muitas rodovias. No entanto, os acidentes são mais frequentes em ruas e avenidas dos centros urbanos. A cada hora, 5 pessoas morrem no trânsito. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, foram mais de 368 mil vítimas entre 2008 e 2016. Nos últimos 10 anos, 1 milhão e 600 mil ficaram feridas. Ou seja, 20 pessoas por hora deram entrada em hospitais públicos. Aumento de 33% nas internações, o que custou quase 3 bilhões de reais ao sistema público de saúde. O acidente de trânsito impacta em várias áreas. Na área de saúde, porque o setor de saúde precisa suportar e absorver todas as pessoas que eventualmente possam ter sido vítimas desses acidentes. Tudo isso, no fim das contas, impacta no setor financeiro do país. O número de internações no SUS aumentou no Tocantins e em Pernambuco. E diminuiu no Maranhão, Rio Grande do Sul e Paraíba. A via segura começa com a educação no trânsito. Uma via pública de boa qualidade, uma sinalização de boa qualidade, ajudaria muito na diminuição desses acidentes. Para quem iniciou o ano de 1996 na cama de um hospital, a responsabilidade pela vida se tornou a direção mais segura. E de lá para cá eu sou mais prudente.